Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Arca da aliança, és a mãe de Deus Virgem santa e fiel Maria é teu exemplo de amor e obediência Nos leva a Deus Foi Jesus que a ti nos entregou Para ser nossa mãe Quem sou eu pra não te receber Em meu coração Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Tu és a lua que reflete A luz do sol Que é o próprio Jesus És a rainha revestida de ouro de ofir És a nossa mãe Sede em meu favor Virgem soberana Ó porta do céu Alcança e pra mim De teu filho amado O perdão e a redenção Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Imagino que um dia muitos vão se surpreender Ao te ver gloriosa ao lado do rei Sendo reverenciada por todos os anjos E coroada Maria passa a frente Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Oh 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 Oh, oh